Mais de 10 mil quilômetros foram percorridos por estradas que atravessam o Cerrado, a Mata Atlântica e também a Amazônia. Passando por diversos municípios do país, foi o trajeto de pesquisadores da Embrapa em busca de espécies brasileiras de baunilha. O resultado, 19 espécies coletadas e 60 exemplares incorporados ao Banco de Germoplasma de Baunilha da Embrapa, que foi iniciado em julho de 2022 em Brasília. Após três expedições na Bahia, Mato Grosso e Pará, a coleção passou de cerca de 70 para 130 exemplares de espécies aromáticas. Só na última viagem com destino ao Pará foram levadas à Brasília 16 espécies, algumas coletadas em seu habitat natural nos municípios de Belém, Cametá, Toméaçu e arredores. Outras foram vindas de orquidófilos locais que já tinham algumas dessas plantas. Roberto Vieira, pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, que também coordena o projeto, diz que com a coleção já será possível identificar plantas com potencial agronômico para subsidiar a domesticação da baunilha no Brasil e auxiliar a preservação da espécie.